A gente está convidando a galera do distrito pra chegar junto com a gente hoje É a carroça Aniversário do Rodriguinho, meu espião Beijão, beijão, beijão Galera chegando pra curte hoje Campo do Tavares, hein? É a pedida no distrito industrial Bora chegar junto Carroça da Saudade Carroça da Saudade Carroça da Saudade Remexendo com meu corpo dessa maneira Remexo até o eixo da terra inteira Balanço de voo alto e devagar Chamei o meu recado, eu vou mandar Remexendo com meu corpo dessa maneira Remexo até o eixo da terra inteira Balanço de voo alto e devagar Chamei o meu recado, eu vou mandar Remexo daqui, chamei gandula Mundo bom a procurar Remexo da terra, mexendo mar Denise Neri Tem mocia de matar Remexo da terra, mexendo mar Tem mocia de matar Remexo daqui, chamei gandula Mundo bom a procurar Remexo da terra, mexendo mar Tem mocia de matar Remexo da terra, mexendo mar Remexo da terra, mexendo mar Tem mocia de matar Chamei gandula A dona da noite Direto dos campos Marajoara para o mundo Carroça da saudade Chegou Aqui Está aqui, chamei gandula No chamego de lascar Prazo, 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 prazo Mundo inteiro a consta Vem pra cá Dança Vem moçada Dança Criançada Dança Vem gatinho Dança Paz e amor Dança Vamos povo Dança Paz na terra Dança Quilombada Dança Oi, vem pra cá Dança Vem moçada Dança Criançada Dança Vem gatinho Dança Paz e amor Dança Vamos povo Dança Paz na terra Dança Quilombada Dança Olha só, equipe sem gracinha já tá com a gente na carroça Já tá rompendo fronteiras, curtindo a carroça hoje aqui no distrito Remixendo a Campo do Tavares Mundo pão a procurar Remixendo a terra Mexendo o mar Tem mocia de mata Remixendo a queixa Megando o lar Mundo pão a procurar Oi, loucos pela carroça Mexendo o mar Também já tá chegando com a gente Carroça é festa No chamego de lascar Brazucando aqui Brazucando lá Mundo inteiro a consta Jamegando aqui Chamegando lá No chamego de lascar Brazucando aqui Brazucando lá Mundo inteiro a consta Oi, vem pra cá Dança Vem moçada Dança Criançada Dança Vem gatinho Dança Paz e amor Dança Vamos povo Dança Paz na terra Dança Bora Chica Rocha É a dona da noite Carroça da Saudade Carroça da Saudade La cumbia me cantou Dos cuerpos do meu És bueno Caliente del amor Dos cuerpos do meu As fuego La cumbia me cantou Oi, carroça é festa Oi, loucos pela carroça Manda sayoná Nossas comitivas já chegando junto com a gente Vai! La cumbia cantando La cumbia pantanera La cumbia tropical La cumbia estrangeira Também é nacional Me gusta este sonido Faz bem o coração A flecha do cupido Me marca de baixo Tu cuerpo do meu Tu cuerpo do meu É bueno Caliente del amor Tu cuerpo do meu É fuego La cumbia me encantou Tu cuerpo do meu É bueno Caliente del amor Tu cuerpo do meu É fuego La cumbia me encantou La cumbia me encantou Sin sonido Denizi Neri Para esse distrito industrial É a carroça A dona da noite chegou Eu já cansei de brigar contigo Mas eu pensei não vou mais brigar Sofro demais para esse castigo Porque nasci para te amar Eu já cansei de brigar contigo Mas eu pensei não vou mais brigar Sofro demais para esse castigo Porque nasci para te amar Eu sem você nada é bonito Fico tão só, não quero ninguém Aniversário do peão Rodriguinho Hoje Aqui no campo do Tavares, hein Olha a moça te quero Bora carroceiros! Eu já cansei de brigar contigo Mas eu pensei não vou mais brigar Sofro demais para esse castigo Porque nasci para te amar Eu já cansei de brigar contigo Mas eu pensei não vou mais brigar Sofro demais para a nossa professora Glenda Está com a gente hoje Curtindo carroça Fazendo aquele passeio espetacular Eu sem você nada é bonito Fico tão só, não quero ninguém Meu coração fica mais aflito Olha, amor, só te quero bem Carroça da saudade 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 Campo do distrito Campo do Tavares Aqui no distrito Aniversário do nosso Rodriguinho Pinho Bora carroça! Carroça! Carroça da saudade Carroça da saudade Barça da saudade Tiri-pi, 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 tiri-pama Tiri-pi, tiri-pi, tiri-pi Soltando toda a sua sensualidade E os homens, tudo com cara de babaca Admirando a beleza das mulheres A não ser que tenha muito viado por aqui Mas se os machos gostaram de ver as mulheres mexendo A música é essa, olha o balanço Eita porra Tiri-pi, tiri-pi Tiri-pi, tiri-pi, tiri-pama Tiri-pi, 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 tiri-pama O cacho Aumenta o cacho, eu já pedi dez vezes O cacho Malactana que se colhou bem Malactana que me dá calor Malactana minha alvinha Galera do distrito chegando junto Cadê a Lana Mara? Já não chegou Lana Mara aqui do distrito industrial Sempre com a carroça Sempre eu não tenho Fazendo aquele passeio espetacular Galera chegando junto Vai com o senhor hoje à noite Malactana minha alvinha No campo do Davares Bora chegar junto Malactana meu amor Rafa Oi, tiribi, 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 tiribaba Oi, 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 tiribi, tiribi, tiribaba A carroça da saudade Já deu uma esquentadinha Canal Pará Musical no Youtube A carroça chega pra fazer a festa aqui no campo do Tavares Bora curtir, bora! Vem passear de carroça! Vem passear de carroça! Vem pra carroça! Bora, maluquinha, bora! Olha, a Júlia tá aí! Não vou te machucar, não vou te fazer chorar, eu só quero brincar Bora, bebedona, Júlia na carroça! Paixão não vem assim, assim não vem, que eu não vou mais te dar meu carinho Oh, está tarde demais, eu não vou mais te dar meu carinho Paixão não vem, que eu não vou mais te dar meu carinho Oh, está tarde demais, eu não vou mais te dar meu carinho O amor é vivo, estou sofrendo sem você Carreguei tanta saudade, não consigo te esquecer Andei toda a cidade, pra tentar me distrair Mas não consigo afastar o... A carroça tá aqui! Se eu saio, você vem da cena, estou dentro do... Carroça da Saudade Paixão não vem assim, assim não vem, que eu não vou mais te dar meu carinho Oh, está tarde demais, eu não vou mais te dar meu carinho Denise Nery, carroça da saudade Olha a carroça aí! Amar é perder, é super e ganhar E ganhei você de vez Porque te esperei E vou te amar Com saudade Com saudade, filha Morrendo sem saudade Tá na cara O meu lance é você Saudade É mesmo, essa aqui é parada Sem saudade Tá na cara O meu sonho é você O meu lance é você É você O meu lance é você O meu lance é você Pra começar Estou feliz Em te ver e te tocar Porque te esperei Te esperei Amar é perder e sofrer e sofrer e ganhar E ganhei você De vez Porque te esperei Porque te esperei E vou te amar Saudade Tava morrendo de saudade Tá na cara O meu lance é você Saudade Tava morrendo de saudade Tá na cara Tá na cara O meu sonho é você O meu lance é você É você E você não sabe O quanto eu te amo E você não sabe O quanto eu te quero Carroça da saudade Porque você não vem Quando eu te chamo Porque você não vem Quando eu te espero Me bate, me bate, rebate, vai Olha você que tá com cortesia Lá na parte externa Só vai ter 15 minutos de tolerância Para entrar então No campo do Tavares E curtir a carroça Aniversário do nosso DJ Rodriguinho O pior E aí? Vem você ficar comigo Quero ser o seu amigo Eu não posso te esquecer Denise Negri Sem você eu fico louco Estou morrendo pouco a pouco Que vontade de beber Bora bebê, vai Eu amo você Eu amo você E você não sabe O quanto eu te amo E você não sabe O quanto eu te quero Por que você não vem Quando eu te chamo Por que você não vem Quando eu te espero E bate a saudade de você Me dá uma vontade De te ver Eu fico louco Eu fico louco Eu fico louco de pensar Me dá uma vontade De chorar Vem você ficar comigo Quero ser o seu amigo Eu não posso te esquecer Sem você eu fico louco Estou morrendo pouco a pouco Eu não quero te perder Eu amo você Carroça da saudade A dona da noite Direto da ilha do Marajó A carroça A carroça Denise Olha dentro dos meus olhos Meu grande amor Você que tá com cortesia Vejo que ele está Bora entrar Que a tolerância É só 15 minutos Tá bom Para invadir o campo Do Tavares Nossa Você é a carroça Ainda tem DJ Neto Rodriguinho DJ Gustavo Me aperte Vai detonando E sendo assim Fala assim pro teu amor Eu te amo 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 Na relva, no campo, na grama Quero sempre estar Vivendo os momentos felizes Que a vida me dá Eu sou o teu homem Você, minha mulher Faça de mim O que você quiser Eu te amo 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 Montado nesse corpo lindo Quero cavalgar Pela noite adentro Sem saber se vou parar Em gotas coloridas Corre o suor do seu rosto Deliro então Começo a gritar Carroça Eu te amo 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 Canal Pará Musical No Youtube É a carroça da saudade Nosso amor é tão imenso Que nem mesmo o tempo Pode apagar Eu te amo E tu me ama Sei que o nosso amor Nunca vai ter fim Denise Cada dia que se passa Nosso amor aumenta Sem poder parar Quando estou perto de ti Minha vontade é de cansar Eu te amo Eu também te amo Equipe Pau e Água Eu também te quero Equipe Pau e Água Sempre com a gente Se vou parar 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 Que hoje vai ter fim Bora genérico Nosso amor é tão imenso Que nem mesmo o tempo Pode apagar Eu te amo E tu me ama Sei que o nosso amor Nunca vai ter fim Cada dia que se passa Nosso amor aumenta Sem poder parar Fala filha, fala Quando estou perto de ti Minha vontade é de dançar Realize o sonho e dança, vai Eu te amo Eu também te amo Eu te quero Eu também te quero Carroça Eu te amo Eu também te amo Eu te quero Eu também te quero A carroça da saudade Eu ontem fui Encontrar com meu bem Eu ontem fui Rever o meu amor Tiger Griffiths O tempo passou E ela mais linda ficou Tão doce e tão bela Pra ser meu amor Eu ontem fui encontrar com meu bem Eu ontem fui rever o meu amor O tempo passou E ela mais linda ficou Tão doce, tão bela Pra ser meu amor Não sei porquê Ela com o outro foi casar Denise Eu sou o homem que ela sempre quis amar Eu sou seu amado Amante e amigo E o final de semana Ela fica com lixo Ela acabou Porque de tudo ele tem Daqui a pouco tá tudo no Youtube A casa e dinheiro Nossos CDs da carroça E ela só acessar o Youtube Pará musical Não assiste produções Porque eu sou o homem que eu E a galera chegando pra curtir a carroça hoje Aqui no campo do Tavares Bora, gerente Lima Ela casou Ela casou Porque de tudo ele tem Bora, Lima Carro, casa e dinheiro E ela quer bem Não casou comigo Porque eu nada tenho Bora, careca Carroça é festa Já está aqui Vai Olha Meus olhos tristes Para a família Monteiro Não me deixe aqui Meu bem Aqui Sinto falta de você Sem você não sou ninguém Desce Não me abandone Não me abandone Para passear de carroça Bora Sou capaz De enlouquecer Eu não vivo sem você Pois eu sei que vou sofrer Sem você não existo Sou pobre esconhado Sem carinho Sem carinho Sem amor E aí Vou ter outra vez te peço Denise Largue tudo e vem pra mim Pra viver até o fim A minha vida É preciso pra galera que amanhã tem palácio dos bares A carroça chega na conda, hein Todo mundo convidado Não existe sem você Você é minha vida Você é o que eu mais quero Te amo Te amo Te amo Te amo Que bandeira é essa, meu irmão? Sem você eu não existo Chibó Sou pobre sonhado Sem carinho Sem amor Sem carinho E sem amor Eita lasqueira, hein? Porque eu sou outra vez te peço Larga tudo e vem pra carroça Largue tudo e vem pra mim Pra viver até o fim Carroça da saudade Carroça da saudade Carroça da saudade Carroça da saudade A carroça Sonhou? Sonhei com você Como é que foi? Foi um sonho bom E a gente? A gente se amou Do princípio até o fim Eu beijei Eu lhe abracei Você suspirou E se entregou pra mim Saudade Tudo se envai Quando eu acordei E não lhe encontrei E triste eu então fiquei Aqui A saudade de você chegou Não consigo mais viver assim Eu preciso de você amor Pra viver aqui junto de mim Minha vida já não tem valor O meu mundo já não tem mais cor Quero ter você Volte pro barulho A dona da noite Aqui Eu beijei você Vai avisando pra galera Que tem batata frita Bem ao lado do bar Pra você degustar Você suspirou Aqui no campo do Tavares Tomando aquela gelada Vem na mão Pra mim Bora beber Bora beber Tudo se envoi Amanhã tem palácio Quando eu acordei Quando eu acordei Quando eu acordei E não lhe encontrei Minha carroça Sem você Sempre aqui também Volte por favor Barra se só no caqueado Só no balançado Liga pra ela Passa o zap Chama pra cá Vem Saiba essa saudade De você Tá doendo em mim Lá no alto em mim No alto da serra Clima de montanha Eu fiz essa canção de amor Pra falar nos nossos momentos Que nas asas do meu pensamento Torna meu sonho assim Olha a saudade Maldade quando invade o peito Chuva fina é temporal Perdoa essa minha insensatez Fica comigo de vez Por favor, não vá Não, não vá embora Não leve o meu sonho azul Da minha alma chora Amor, doce amor Não, não vá embora Não leve o meu sonho azul Da minha alma chora Amor, doce amor Abração ao Kleber Ribeiro E a sua amada Rosana Estão no campo do Tavares Passeando de carroça Olha o seu Cláudio Assis No alto da serra Eu fiz essa canção de amor Pra falar nos nossos momentos Que nas asas do meu pensamento Torna meu sonho Carroça da saudade Saudade quando invade o peito Chuva fina é temporal Para juninho do áudio Perdoa essa minha insensatez Já é uma gravação do CD É comigo de vez Por favor, não vá Do Highlander Não, não vá embora E o Auguste Faça o House Mix Carroça da saudade Carroça da saudade Linda Ela tá linda, não tá? Como a madrugada Ela me olhava Querendo falar Equipe chingraxinha Negra Como a noite escura A cura tá? Ainda tão pura Nossa Querendo me amar Ganhei os seus beijos DJ Denise Nery Beijos E em seus olhos Eu vi acender Uma chama ardente E o seu corpo quente Quando abracei Sentia estremecer Linda Como a madrugada Ela me olhava Nosso House Mix Empecavelmente Chega na carroça Negra Como a noite escura Ainda tão pura Querendo me amar Querendo me amar Ganhei os seus beijos Cheios de desejos DJ Denise Nery E em seus olhos E em seus olhos Eu vi acender Uma chama ardente E o seu corpo quente Quando abracei Sentia estremecer A carroça da saudade Aqui Denise Nery Estou cansada de esperar Que alguma coisa aconteça Algo espetacular Pra mudar minha cabeça A dança de estridor Eu preciso me encontrar Minha vida Minha vida é uma rotina Eu não quero mais brincar Eu sou mais uma menina Ai, como eu queria ter O amor de um belo rapaz Dá a volta ao mundo com ele Em oitenta dias ou mais Ah, como eu queria ter O amor de um belo rapaz Dá a volta ao mundo com ele Em oitenta dias ou mais Estou cansada de esperar Que alguma coisa aconteça Algo espetacular Pra mudar minha cabeça Atente Rodriguinho Preciso me contar Atente Gigi Neto Gigi Gustavo Então a rotina É a nova geração da carroça Vai ficar A vicha Denise Nery Vai fazendo a onda Mais uma menina Pra galera que vai chegando No campo do Tavares Ai, como eu queria ter O amor de um belo rapaz Aqui Dá a volta ao mundo com ele Oitenta dias ou mais Ah, como eu queria ter O amor de um belo rapaz Carroça da saudade Ao mundo com ele Oitenta dias ou mais Ai, 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 ai A carroça tá demais De mais Foi um tempo tão gostoso Eu não posso esquecer A gente amava jovem guarda E dançava ei, 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 ei A saia cada vez mais menina Subia a minha tensão E numa festa de arroba Eu te dei um coração Ciúme de você ainda tem Se é o que eu prometi eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Ciúme de você ainda tem Se é o que eu prometi eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Oi, carroça é festa! Oi, carroça é festa! Oi, loucos pela carroça! As nossas comitivas já estão aqui! Curtindo o carroça, hein? Cercado à beira do caminho Olha a Isabelle Eu vivia a esperar É a Dani, né? Eu te amo, eu te amo Vai dançar com o Lima hoje? Eu dançava de falar Vai dançar com o Lima hoje! Só sempre a brilhar De gastar Vai tudo isso Se você não me amar Se une de você ainda tem O céu que eu prometi eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar Se une de você ainda tem O céu que eu prometi eu vou te dar Aquele beijo que eu te dei Foi o que me fez te amar DJ Denise Nery A dona da noite chegou! Chegou! Aqui! Vem Me mostra esse corpo Que eu tanto desejo o amor Vem Me faça sentir do seu beijo Molhar do sabor Diga Gostoso Que eu sou o seu homem E que nada existe melhor Delicioso Que vai ficar comigo E que nunca mais me deixa só Faça Dessa noite a mais linda Pra que eu nunca possa esquecer Que eu vou Me entregar corpo e alma Nos seus braços eu quero morrer 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 só se for de amor Amor, amor, amor Me abrace mais forte, amor Amor, amor, amor Me beijem, me sufoquem De amor, amor Amor, amor, amor Me abrace mais forte, amor, amor Amor, amor, amor Me beijem, me sufoquem De amor, amor Carroça da Saudade Passa Lanamara Dessa noite a mais linda Pra que eu nunca possa Esquecer Que eu vou Me entregar corpo e alma Nos seus braços eu quero morrer Morrer Faço tudo pra te encontrar Aqui Meu amor você não está em nenhum lugar Preciso tanto de você Aqui Sem você não sei viver Fico louco até só de pensar Que você esteja amando outra em meu lugar A você me dediquei A você me dediquei E meu amor te entreguei Tá batizado esse negócio, Lima Minha amiga Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Eita porra Sem você não sei viver Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você Sem você não sei viver Sem você não sei viver A carroça da saudade Esta é a marca forte De quem tem qualidade E de quem entende do assunto Faço tudo pra te encontrar Meu amor você não está em nenhum lugar Preciso tanto de você Preciso tanto de você Sem você não sei viver Fico louco até só de pensar Que você esteja amando outra em meu lugar A você me dediquei A você me dediquei E meu amor te entreguei Minha amiga Te amo ainda Preciso tanto de você Sem você não sei viver Minha amiga Equipe sem gracinha Dá uns curtidos aqui Pra Denise Nery No grupo do Tavares Preciso tanto de você Preciso tanto de você A carroça Sem você não sei viver O que é que eu vou fazer? Fala pra mim! O que é que eu vou fazer? Se tomou conta de mim Um sentimento estranho DJ, Denise e Nery Só quem amou Só quem sofreu por amor Entende como é triste Gostar de alguém assim E aí, você ama? Eu amo Você se perdeu, foi? Me perdi de amor Eu te mandei a localização E agora minha vida Pertence a você Pode gastar, amor! Abre os braços Vem amar E eu prometo me entregar Como nunca me entreguei Nada vai nos separar Nem o tempo vai mudar Esse amor que eu guardo pra te dar O campo do Tavares hoje recebe a carroça da saudade Aniversário do Pio Rodriguinho E aí, mudou ou não mudou? Tudo mudou Tudo mudou pra mim Pensei que fosse um sonho Quando te conheci Denise Nery Eu vou sonhar Eu vou sonhar Tu vai sonhar Tu vai ter pesadelo, hein? Pois tudo que eu mais quero Você aqui Eu amo Tá amando, né? Me perdi de amor Teu coração é vagabundo E agora minha vida Pertence a você Abre os braços Vem me amar E eu prometo me entregar Como nunca me entreguei Nada vai nos separar Nem o tempo vai mudar Esse amor que eu guardo pra te dar Carroça da saudade Alô Junhão Saí com você Pra onde, Junhão? Para lhe falar de amor Quando provei seu beijinho A palavra me faltou Até perdi minha voz Fiquei sem saber o que falar Tudo que eu tinha a dizer E disse apenas com um olhar Vamos lá, DJ Denise Nery A primeira vez Com isso eu não soube lhe beijar Peço que me compreenda Perdoe a minha timidez Isso é tão natural E a carroça vai pra castanhal E a carroça vai pra castanhal E as nossas comitivas vão com a gente hein Eu saí com você Para lhe falar de amor E quando provei seu beijinho A palavra me faltou Até perdi minha voz Fiquei sem saber o que falar Tudo que eu tinha a dizer E disse apenas com um olhar Registra tudo Registra tudo Registra tudo Foi minha primeira vez Isso eu não soube lhe beijar Bora carroceiros É isso que me compreenda Bora Junhão Minha timidez Tu gosta né Isso é tão natural Você vai pra castanhal A carroça vai pra castanhal hein Todo mundo convidar Baixou o guião das aparelhagens do Pará Vamos lá DJ Denise Nery Calma que ele tá furioso Nosso brudor E num murmuro e sono sante A brisa repetia A história do brudor Vou seguindo a caminhar Não me canso de esperar O amor que me deixou Que nunca mais voltou Eu quero Que volte aos braços meus O amor Que um dia disse adeus E me deixou Ah como eu quero Achar o amor Que um dia me deixou Que um dia me deixou Que um dia me deixou Um dia me deixou Que um dia me deixou É o teu calor Que minha alma aqueceu E num sonho para a voz Viveremos a cantar A cantar O amor de Ana Nos teus braços sem querer Quase sempre vou parar Não consigo te esquecer Oh, Diana, vem sonhar Eu te quero, meu amor Vem trazer o teu Vem viver Pra mim te amar Vem, querida, minha vida Vem depressa, eu, eu te espero Eu te quero, com paixão Oh, 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 oh Carroça da Saudade, a dona da noite. Teus olhos, sempre a cintilhar, são duas estrelas, sempre a me guiar. Eu não sei viver sem teu carinho, não me deixe amor, sou a avicinio, sem o teu calor. Esse mesmo amor não me deixe, volte por favor, oh caro, tem pena de mim. Será que ele não paga um balde fofo? Carroça da Saudade Tudo no começo é assim Campo do Tavares Distrito! Carroça! O que eu aproveitei, nem eu mesmo acreditei, minha vida eu quero viver. Não preciso nunca mais de você. Mas depois de uma semana, quase morro de saudade, de vontade de voltar pra você. A Carroça da Saudade Não fico nenhum dia mais aqui sem você. Tudo errado sem você. E se você me ama, eu sei, vai me entender. Eu preciso de você. Eu preciso de você. Tudo errado sem você. Tudo errado sem você. E se você me ama, eu sei, vai me entender. Eu preciso de você. 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 Carroça da Saudade. Tudo errado sem você. Eu preciso de você. Carroça da Saudade Guado o teu tesouro, joia marrom Raça como nossa cor Nossa linda juventude Página de um livro bom Canta que te quero, caras e calor Claro como o sol raiou Oi Ivan! Claro como o sol Meu amigo Ivan da Serviço Beijão da Denise Neri pra você! Bora carroça é festa! Bora loucos pela carroça! Juventude, pobres de nós E a marca brilha por nós Viram as bebidas da esquina A carroça da saudade A dona da noite está de volta Brilha que te quero, cruza na luz Passa como nosso amor Nossa linda juventude Página de um livro bom Canta que te quero, caras e calor Claro como o sol raiou Claro como o sol raiou A carroça da saudade Alô, urso da carroça Alô, urso da carroça Chega rapidinho Alô, urso Lindo as bebidas do sol raiou Lindo as bebidas da esquina Sabeleza um bíblio e soro Vespa fabricando o mel Guarda o teu tesouro, joia marrom Raça como nossa linda juventude Amiga Loura da 3 de junho Os vagabundos estão aqui Campo do Tavares, hein? Canta que te quero, caras e calor Claro como o sol raiou Claro como o sol raiou Um abração, DJ Regi Alô, temadas marcantes E aí? Se você soubesse Como estou sofrendo Se você soubesse Que esse sofrimento Vai me enlouquecendo Tem culpa eu? Que culpa tenho eu de gostar De alguém que já não quer nem me ver Eu já fiz de tudo Que pude e não posso esquecer Se você soubesse DJ Bruno Show Sua primeira-dama Se Alex Sem coração E a primeira-dama também com a gente Que a minha vida já não vale nada Que tudo vai me enlouquecendo Dá pra caralho de Ribeirão, saudade Isso aqui Bora dançar Eu já fiz de tudo Que pude e não posso esquecer Carroça da saudade Olha Eu estou chorando Mas sei que meu pranto Não vai parar Minha dor Olha Eu queria tanto Lhe dizer baixinho Palavras lindas É a carroça do distrito A dona da noite Chegando É o bicho bruto Mas curioso Se você soubesse Como estou vivendo Se você soubesse Que a minha vida já não vale nada Que tudo vai ter me enlouquecendo Gostar De alguém que já não quer Me ver Eu já fiz de tudo Que pude e não posso esquecer Olha Eu estou chorando Mas sei que meu pranto Não vai parar Minha dor Olha Eu queria tanto Me dizer baixinho Palavras lindas Minha dor Olha Eu estou chorando Mas sei que meu pranto Não vai parar Minha dor Carroça da saudade Me dizer baixinho Palavras lindas Minha dor E a carroça Ela está no Tavares A carroça Chegou no Tavares Para aquela região Carroça E você não vai ficar comigo Nessa história eu não acredito Denise Já que eu não sou tão ruim assim Faço tudo o que você me pede Eu as vezes esqueço até de mim Na verdade tudo o que eu mais quero É saber que você está feliz Por você Por você Faço tudo 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 pra te ver feliz Por você Você faz tudo Faço tudo Bora dançar Bora dançar Tudo pra te ver feliz Vem pra carroça Teu coração é vagabundo Quando eu estou sem graça e triste É porque você está distante Mas se você chega a mudar tudo É só você dizer que me ama Simbora Faço tudo o que você me pede Eu as vezes esqueço até de mim Na verdade tudo o que eu mais quero É saber que você está feliz Por você Eu faço tudo Tudo pra te ver feliz Você é Gustavo Nosso jovem A força jovem Tudo pra te ver feliz Já tem DJ Neto Correia E o nosso peão Rodriguinho Quer fazer a festa pra você Tem muita coisa pra rolar nessa noite Maravilhosa Aqui no campo do Tavares Com a carroça Com você Eu faço tudo Tudo pra te ver feliz Com você Eu faço tudo Chega jovem A força jovem da saudade DJ Gustavo Já está aqui também Você é minha luz Minha estrela Meu mundo está dentro de você Denise Nery Porque já tenho mais de mil razões pra viver Você me dá carinho Me dá coragem pra vencer Gostoso Delicioso Estrela Felicidade É um instante de prazer Estrela Estrela O meu universo é você Felicidade É um instante de prazer Campo do Tavares Estrela 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 O meu universo é você Fala assim pro teu amor Um abraço pra Vânia Também é minha luz É a força jovem É a força que me conduz E aí Meu mundo está dentro de você Porque já tenho mais de mil razões pra viver Eu só tenho medo De um dia me perder Aí o que será da minha vida Sem você amor meu Você é minha luz Minha estrela Meu mundo está dentro de você Porque já tenho mais de mil razões Você me dá carinho Me dá coragem Denise Neri Estrela Estrela Felicidade É um instante de prazer DJ Denise Neri Estrela Estrela O meu universo O universo é você Como faz pra dor passar Como faz pro tempo parar E não lembra que você se foi e não vai mais voltar O seu nome eu tatuei Dentro do meu coração Eliane você é a minha paixão E quando trocar a canção Falando o quanto eu te amo Vou estar no Super Gabi Eu jamais irei esquecer o Super Gabi Foi tão bom te conhecer E o Gabi só está tocando Arrebenta meu coração Arrebenta meu coração Arrebenta meu coração Vai lá no fundo mexe tanto E não tem mais jeito não Gabi só toca Me faz lembrar daquele amor Super Gabi só toca Me faz lembrar que ela se foi Em mini show DJ Elias Matidão DJ Elias Matidão O DJ cantor do Pará Como faz pro tempo Como faz pra dor passar Como faz pro tempo parar E não lembra que você se foi e não vai mais voltar O seu nome eu tatuei Dentro do meu coração Eliane você é a minha paixão E quando trocar a canção Falando o quanto eu te amo Vou estar no Super Gabi Som relembrando Desse amor Super Gabi só Eu jamais irei esquecer O Super Gabi só Foi tão bom te conhecer E o Gabi só está tocando Arrebenta meu coração Vai lá no fundo mexe tanto E não tem mais jeito não Gabi só toca Me faz lembrar daquele amor Super Gabi só toca Me faz lembrar que ela se foi Em mini show Era noite de lua cheia Sozinha estava a pensar Quero te encontrar No pé de sol mais uma vez Foi lá que eu te vi Meu coração quase parou Foi onde começou A nossa história de amor Simone, eu te amo Você é tudo para mim Foi em Cotijuba que eu te beijei Esse amor não vai ter fim DJ Júnior tocou A nossa canção ao som do Bergson Foi uma explosão de amor DJ Júnior tocou A nossa canção ao som do Bergson Eu conquistei meu grande amor Ao som do Bergson DJ Elias Batidão O DJ cantor do Pará Era noite de lua cheia Sozinha estava a pensar Quero te encontrar DJ Júnior Quando estou só querendo ouvir Uma boa música já sei aonde ir Quando estou só querendo ouvir Uma boa música já sei aonde ir Vou para o Youtube e curto o Paramusical 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 É meu canal preferido que embala Nosso som não tem a rocha Saudade, sofrência e muito mais É meu canal preferido que embala Nosso som não tem a rocha Saudade, sofrência e muito mais Com DJ Júnior fazendo a seleção Tocando as melhores pra tocar seu coração Vou pro canal Paramusical me diverti Já deixei o meu like e já me inscrevi Com DJ Júnior fazendo a seleção Tocando as melhores pra tocar seu coração Vou pro canal Paramusical me diverti Já deixei o meu like e já me inscrevi Caminhando pela ilha do amor Descobrindo segredos escondidos Com queiras e manguesas fascinantes O canto dos pássaros é meu encanto Nas águas calmas de Cotijuba Uma ilha de recanto e magia O sol brilha forte A brisa só pra suave Em Cotijuba Nas águas calmas de Cotijuba Uma ilha de recanto e magia O sol brilha forte A brisa só pra suave Em Cotijuba Em Cotijuba É meu refúgio de alegria 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 É meu refúgio de alegria DJ Josué Simone Onde está você Simone? Procurei por toda parte Não consigo te ver No vazio do meu coração Sinto sua falta Simone Onde está você? Procurei por toda parte Não consigo te ver No vazio do meu coração Sinto sua falta Simone Onde está você? Procurei pelas ruas da cidade Mas você não estava lá Fiquei perdido sem saber Onde te encontrar? Procurei pelas ruas da cidade Mas você não estava lá Fiquei perdido sem saber Já procurei nas estrelas Na imensidão do céu Mas só encontrei Saudade em pedaços de papel Já procurei nas estrelas Na imensidão do céu Mas só encontrei Saudade em pedaços de papel DJ Josué Simone Simone Onde está você Simone? Simone Onde está você Simone? Onde está você Simone? Onde está você? Procurei por toda parte Não consigo te ver No vazio do meu coração Sinto sua falta Simone Onde está você? Procurei por toda parte Não consigo te ver Não consigo te ver No vazio do meu coração Sinto sua falta Simone Onde está você? Procurei pelas ruas da cidade Mas você não estava lá Fiquei perdido sem saber Onde te encontrar? Procurei pelas ruas da cidade Mas você não estava lá Fiquei perdido sem saber Já procurei nas estrelas Na imensidão do céu Mas só encontrei Saudade em pedaços de papel Já procurei nas estrelas Na imensidão do céu Mas só encontrei Saudade em pedaços de papel Saudade em pedaços de papel